Olá galera! E aí pessoal, como é que vocês estão? A gente tá falando do Luiz Simão. Mais uma vez, antes de mais nada, espero que vocês estejam bem. E... Pra você que às vezes pergunta, esse não será o tema, sou apenas um parentes. Você que fala como cortar o cabelo nos Estados Unidos. É isso que eu estou fazendo agora, tá? Estou cortando o cabelo aqui nos Estados Unidos. É barato. Esse cara corta muito bem a propósito. E ele cobra barato, 10 dólares. Enfim, o tema que eu tenho, que eu irei expor, o assunto que eu irei expor nesse vídeo, meus amigos e minhas amigas, é sobre o amor de Deus. A minha família, eu, nós temos sido abençoados, muitos abençoados por Deus. Eu não tô querendo convencer você que não acredita na existência de Deus. Eu não tô querendo julgá-lo ou julgá-la também. Apenas estou aqui para compartilhar a minha experiência com vocês. Para quem não sabe, nós temos gêmeas, duas meninas, com a minha esposa. E morávamos no estado da Califórnia, onde eu tô atualmente, agora, nesse certo momento. Eu vim cortar o cabelo. Não por isso que eu vim na Califórnia, obviamente, porque eu estudo aqui, no San Diego. Mudamos pra Arizona. E, no entanto... Meus amigos e minhas amigas, Deus tem nos abençoado muito. E se, porventura, você tem alguma dúvida, então, eu quero dizer, tenha fé, acredite naquilo que você é capaz e seja forte. E não desista, jamais, dos seus objetivos. Nunca. Nós temos um amigo, um casal de amigos. Eles têm dois filhos, né? Uma menina e uma menina. Eles são americanos. E nos tornamos grandes amigos. Eles tiveram a oportunidade de conhecer as nossas meninas. Se apaixonaram, né? Que não se apaixonaria, né? Por duas lindas meninas. São gêmeas. Como já dizia assim, enfim. E ele falou, puxa, de agora em diante, a gente é amigo. Vamos ser amigos. Vamos nos ajudar uns aos outros. Eu falei, eu concordo. Nós aceitamos. Nós aceitamos. Porque amigo é uma coisa muito... É algo muito importante na vida da gente. E, claro, nós vamos à igreja, tá? Eu tenho orado muito nos últimos tempos, porque... É um pouco difícil desde que nos mudamos para Arizona, né? Porque é o primeiro mês. Tudo no começo é difícil, né? Então... Então... Um belo dia. Tenho orado bastante a Deus. Agradecendo pelas nossas vidas, a vida das minhas filhas. E aí, um belo dia, esse mesmo amigo, então, pegou e falou. Luiz, tudo bem? Como está? Estou aqui na Austrália. Como eu te disse. Vim aqui a... Vim aqui reparar o meu... O meu barco. Eu tenho um barco. Eu comprova recentemente um barco. E... Estou aqui arrumando o barco. Assim que ficar pronto, vou voltar para os Estados Unidos. Falei, legal. Como é que vão as coisas? Está indo bem, graças a Deus. Falei, maravilha. Estou feliz por isso. Então... De repente, ele pegou e falou. Você tem Paypal? Paypal é um aplicativo onde você... No qual você pode fazer transferências de dinheiro. O pessoal geralmente usa isso. Eu não sabia muito bem. Aí, eu falei. Eu não tenho, não. Vou perguntar para minha esposa. Perguntei. Minha esposa pegou e falou. Temos, mas quem está pedindo? Por quê? Aí, eu perguntei para ele. Por quê? Fulano de tal. Ele falou. Ah, Luiz, não pergunta muito. Manda o link para mim, por favor. Falei, tá bom. Peguei, mandou o link. Poucos minutos depois, ele depositou mil dólares na nossa conta. Falei, caramba, meu. Eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Mas antes disso, gente. Antes disso. No ato da nossa mudança, ele havia doado três mil dólares. Isso mesmo. Três mil dólares para a gente. Chamou a gente lá em casa. Na casa deles. E ficamos batendo papo. No final, falou. Ah, ah. Temos um presente para vocês. Pegar. Pegou um envelope. Eu falei. O que será isso, né? Claro. Eu falei. Eu acho que é dinheiro. Mas será? Talvez pode ser uma outra coisa também, né? Talvez um cartão para fazer compra roupa das meninas. O cartão presente, né? Mas eu estava equivocado. Assim, eu estava ansioso logo para abrir para ver o que estava ali dentro. No final, despedimos. E entramos no carro. Imediatamente falei. Amor, tomada. Minha esposa. Minha esposa pegou. Abriu. Colheu um monte de dinheiro. Né? Um monte de dinheiro. Um monte de cem dólares. Contou. E lá haviam três mil dólares. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E, no entanto, essa é só uma parte da nossa história, gente. E muito mais. Lembrando que eu e minha esposa nos conhecemos. Eu sou angolano. Mudei para o Brasil. Sou para um parênteses. Sobre um parênteses. E, no entanto, me formei no Brasil. E conheci minha esposa através de um aplicativo. Né? E hoje somos felizes, casados e temos duas filhas. Fechando parênteses. Continuando o assunto. E aí, ele pegou... Depois de ele ter depositado esse dinheiro. Liguei para ele. Falei. Meu Deus. Você, Belo Luís. Sem... Não... Sem... Sem comentário. Não diga nada. Tá tudo bem. Aí, fomos conversando e tal. Outro dia ele falou. Quando é que você vai vir para o São Diego? Na escola. Falei. Ó. Sexta-feira eu vou estar aí. Quinta-feira. Tá bom. Eu... Você estava vendendo o seu carro. Ouvi que você colocou uma placa vendo a sua SUV. Fale o seguinte. Não venda que eu tenho um carro aqui e tal. E a gente não usa mais. Falei. Beleza. Eu não fazia a mínima ideia. E aí, ele... Eu peguei. Ele foi me buscar na escola. Deu carona. Até na casa dele. Quando eu cheguei. E ele... Conversamos. Muito. Conversamos muito. Sobre vários assuntos. E aí, ele... Desculpa se o vídeo está baixo. A minha voz está... Estou tentando aumentar aqui. E aí, ele pegou e falou. Ah, esse é o seu carro. Ele fez brincadeira. Mandou um carro bem antigo. Para mim. Antes de eu ir para a casa dele, aliás. Desculpa. E aí, eu falei. Ah, esse carro é para mim? É o carro que você tem para mim? Ah, legal. Tipo assim. Ah, legal. Mas tipo... Caramba, meu. Esse carro é muito antigo. Sabe? Como se diz. Relíquia, né? Nunca pensei em ter um carro desse. Mas beleza. É presente, né? E aí, quando eu cheguei na casa dele. Eu tive uma surpresa. Um carrão, gente. Um carrão. Ele comprou um carrão. Eu falei. Peraí. Você comprou esse carro. Porque eu nunca tinha visto esse carro aqui na tua casa. Ele começou a ir. Falou. Não foi ver se convém comigo, não. Foi a ideia dela. Da esposa dele, nesse caso. Eu tentei argumentar com a esposa dele. E aí, ele falou. Não adianta. Eu te aconselho. Você não fizer isso. Sabe por quê? Aí, o filho dele pegou e falou. Luiz, não argumenta com a minha mãe, não. Você vai perder seu tempo. Porque minha mãe é advogada. Você vai perder. Eu comecei a rir. Ela falou. Isso mesmo. Não adianta argumentar comigo. Tá feito. O carro é revosso. Eu fiquei sem palavras. Eu tava tremendo. Eu me emocionei. Comecei a chorar. Eu sou um cara muito duro. Muito duro e difícil pra... Eu comecei a chorar. Ele falou. Tá aqui a chefe do carro. Me levou até lá fora e tal. Pra ir ver o carro. Fui lá. Gente do céu. Tô falando. Meu Deus. Um carro maravilhoso. Maravilhoso. Novo. Portanto, eu não queria simplesmente guardar comigo essa graça. Essa bênção que Deus nos concedeu. Achei conveniente compartilhar com todos vocês. Gente. Deixa eu ver, meu amigo. Só um minuto, galera. Como você está hoje? Sim, parece bem. Como você gostou? Bem. Ainda bem. Ainda mais. Ainda mais 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 mais. Mais 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 mais. Eu gostaria. Então... Tá certo se você usar sua máquina, essa parte? Um pouquinho de lá. Ainda mais mais. Obrigada. Um pouco mais mais mais. E aí, gente. É isso aí. Eu sou um cara que... Eu gosto, eu amo ajudar as pessoas. Isso é inevitável pra mim. Acredito que eu nasci por isso mesmo. Essa é a minha missão aqui no mundo E No entanto Eu gosto Por conta disso eu gosto Compartilhar as boas coisas com as pessoas No entanto eu quero que você Através dessa experiência aprenda De que nada é impossível Que tudo é possível Não desista dos seus sonhos Ok galera? Muito obrigado, terminou aqui Eu terminei aqui de cortar meu cabelo Vou pegar o cara e aí eu vou fazer as minhas coisas Muito obrigado por assistir esse vídeo Se inscreva, deixe seus comentários E forte abraço Glória a Deus